Bom dia galera, tudo bem com vocês? Que a presença do nosso Deus faça presente na vida de cada um de vocês Abençoando e protegendo, livrando de todos os perigos, amém? Então irmãos, estamos aqui hoje, não vou falar de motosserra hoje Vou falar de motores elétricos Esse motor, ele era de uma bomba hidráulica Então ele não tem pé, ele já sai da fábrica sem pé Essa aqui é uma dica, só para quem tem um motor desse, que é adaptado em outra máquina O que que acontece? Aí como ele não tinha pé, e eu queria colocar ele na bomba de serra Perdão, numa banca de serra Eu adaptei esse pé nele Esse aqui é projeto meu Pra vocês verem Eu fiz essa chapa aqui Essa aqui é uma chapa 516 E fiz os pezinhos pra ele Foi soldado aqui Parafusado aqui Onde ia parafusar na bomba hidráulica Parafusado aqui Drobei Uma barra de rosca Barra de rosca aqui é meia polegada E parafusar aqui Sintando ele aqui Aí tá Tá feito aí O pé do motor Aí vim com os pés traseiro aqui Soldei nessa chapa aqui que travessa de lá Até aqui Uma chapa inteiriça Foi soldado O pezinho E resolver o meu problema Esse aqui já tem muitos anos Que esse motor tá aqui desse jeito É É uma dica né Pra quem tem um motor desse aí Sem pé E quer usar ele em outra máquina Isso é uma maneira simples e fácil de resolver E funciona Funciona muito bem Vou mostrar aqui Outro que eu fiz aqui também Que não tinha pé O alarme aqui tá disparando É O que acontece aqui Esse aqui Ele também não tem pé Foi feito um processo parecido com aquele lá É Esse aqui eu soldei O pezinho Nessa grade aqui ó Foi soldado aqui E fiz essa corridissa Para mim que tem a corridissa Essa corridissa já são os pés do motor Aí quando eu quero esticar essa correia aqui ó Eu só venho aqui e folgo aqui Esses quatro parafusos E venho E aperto aqui ó Então essa grade aqui ela vem toda Entenderam? Aí Faz O aperto Da correia Simples e prático Lembrando que esse motor também não tem pé Ele é o mesmo esquema daquele lá Eu adaptei esse pé nilo Beleza? Isso aí gente Espero que ajude alguém aí Deus abençoe a todos vocês Amém? Obrigado Obrigado Obrigado